A Champions League para mim já foi uma sensação maravilhosa. Eu cheguei em janeiro de 2001 no Bayern Liverpool e consegui me adaptar bem. Então, na metade do ano de 2001, começou a Champions League, nós conseguimos se classificar bem e conseguimos manter uma regularidade boa na Champions League. Ninguém acreditava, mas a gente foi aos poucos, batendo alguns grandes clubes, como Juventus, Manchester, o próprio Liverpool, e conseguimos chegar à final. Foi um dia especial para mim em Glasgow, um dia que eu estava muito pensativo também, muito ansioso, expectativa muito grande para aquela final, porque jogar a Champions League já é especial e chegar em uma final mais ainda. Poxa, e dali eu ia jogar contra o Raul, ia jogar contra o Zidane, ia jogar contra o Ierro, se eu não me engano era o Cacilhas também, que era o goleiro. Então, eram grandes jogadores, poxa, eu estava recém começando no cenário europeu, então para mim era uma alegria, mas também uma preocupação muito grande. Foi uma satisfação imensa, uma alegria, assim, eu acreditava na hora que eu marquei o gol de empate. Pensa, poxa, podia ter um pouquinho mais de sorte, podia ter batido na trave, saído, podia, sei lá, acontecer alguma coisa, mas a gente tem que também reconhecer a qualidade dele, foi um belo gol, é um grande jogador, tem uma técnica invejável, então, sem dúvida, assim, quem está do lado, quem estava naquele momento ali, claro que não quer tomar o gol, a gente esperava, mas depois, com calma, analisando, viu que foi uma qualidade, uma jogada bem ensaiada, bem trabalhada, enfim, aquele é o Zidane, tem uma qualidade muito grande, e aí, da parte vindo dele, a gente sabe que não foi sorte, foi uma coisa de técnica, uma coisa da qualidade dele mesmo. Então, esse percurso da Inter foi, assim, foi um pouco mais tenso, né, por quê? Porque nós tínhamos uma grande equipe, grandes nomes, e uma grande responsabilidade também, se eu não me engano, era 45 ou 46 anos que eles não ganhavam uma Champions League. Então, isso, sem dúvida, lá no fundo, soava um pouquinho pra gente, assim, poxa, tem que ser agora, tem que ser agora, mas a gente também sabia que, do outro lado, numa semifinal, a gente ia pegar o Barcelona, e, provavelmente, na final, ia pegar o Bayern, então, ia ser duas paradas que não ia ser fácil, né, eu acredito que, pra mim, um dos jogos mais difíceis foi o jogo com o Barcelona, em Barcelona, né, no Camp Nou, onde a gente não podia perder de 2 a 0, né, eles tinham que fazer dois gols, pô, e uma equipe com grandes jogadores, como Messi, Xavi, Inés, com uma confiança bem maior, né, ali, sabe que o Bayern, pela força que tem, também é favorito, mas a nossa equipe tava muito bem encaixada, muito bem entrosada, confiante, e, sem dúvida, foi uma Champions League, assim, pra mim, marcante, porque, além de estar jogando com amigos, né, ficou uma amizade muito grande, marcou a história do clube, né, pra mim, também, marcou a minha história, porque ganhar uma Champions League, naquele ano, também, estar entre os 11 jogadores da FIFA, pra mim, foi uma surpresa muito boa e uma sensação, assim, né, um sonho realizado, também, então, foi uma final, assim, muito interessante.